Música 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 Bom dia galera daqui que fala Música Bem-vindo a mais um vídeo de Minecraft E desta vez Tô trazendo aqui Não, não é isso não Tô trazendo aqui A pré A pré-alpha da nova versão Minecraft Que seria 1.6.0.1 Tô trazendo A pré-alpha galera Assim a pré-alpha Isso mesmo a pré-alpha Antes da Alfa e que é antes de tudo Então é assim Bem interessante Agora uma das novidades Que eu esqueci de Que eu tinha esquecido e só lembrei agora É que quando você entra no carrinho Tô normal né Agora você não consegue sair no carrinho clicando nele com o botão direito Você pode nem tá ouvindo aqui ó Tô apertando mas não tá saindo Né Agora as pessoas tão pensando assim Nossa mas vai ter que quebrar o carrinho Mas que porcaria, mas que porcaria, mas que porcaria Não, é simplesmente apertar shift Pronto, saiu Certinho Agora vamos explorar ele Pra não me irritar Deixa eu colocar no game mode Rapidinho Né Prontinho Agora Vamos continuar na atualização Eu acho Eu acho que poderia na verdade Resolver esse bug aqui Que muitos conhecem Assim Seria Seria É Acho que De argila Feito de argila Então Vamos quebrar eles aqui Pra construir Pra construir uma Pequena casinha Porque eu vou te mostrar Eu vou mostrar pra vocês né Como é que Eles Ele pode ser colorido de várias formas assim né Ele pode ser colorido De azul, vermelho, verde, amarelo, laranja Né Vamos colocar aqui 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 É Pode ser colorido de várias, várias e várias formas E É rápido né Acho que você usa Não sei como você colore Nem nada Só sei que dá pra Deixar ele colorido Né E Ele é muito bonito e tal E dá pra usar ele pra várias coisas Né Neste caso Eu to construindo uma mini casa Que eu vou ter que colocar esse daqui Pra poder Colocar esse E Colocar esse Pra colocar esses Ó Vai dar certinho Né Esse Coisinho aqui Tá Pronto Uma casinha Vamos só Rapidinho Colocar o tetinho Pra ficar bonito Pronto Uma entrada Um esconderijo secreto Pronto Esse daqui é o novo bloco De Agila Que Foi adicionado a minecraft Agora temos esse bloco de feno Vocês já devem saber pelas atualizações que o ferro humano traz Que seria o bloco para o cavalo Não sei se vocês estão vendo ali Aqui tem um cavalo Tá E Isso vai pra nova atualização Né Vamos quebrar Aqui Pegar Pronto Daqui ó Acho que você pode dar pro cavalo Neste caso Eu vou tentar dar pra esse daqui Vem cá cavalinho Vem cá Ah Você gosta Eu sei que você gosta Pode ficar Pode ficar Sou um cara boa Come aí Come É gostoso Tá mas é isso mais ou menos né Pra os cavalos Depois eu vou falar um pouquinho mais Mas por enquanto vamos continuar com os blocos Agora também temos esse bloco aqui de carvão Que eu não sei Eu não lembro a receita dele Mas eu acho que é feito com carvão digital Né Que você coloca tudo Cheio assim Na crafting table Né E Dali você faz o bloco certo Eu Provavelmente eu vou deixar Vou dar um corte aqui E deixar a imagem aí pra vocês verem Como é que se Faz o crafting dele Nesse meio aí que eu cortei Né Pra ficar bonitinho pra vocês Meu amor Meu amor Meu amor Minha vida Minha privada entupida Pronto Agora olha como tá diferente o carvão vegetal Ele não é a mesma coisa mais que o Carvão mineral que você acha em caverna e tal Esse daqui é o carvão que você tira das árvores E sabe né Ele tá assim Ele tá Ele é interessante Né Vamos jogar ele aqui nesse buraco Que eu sou muito mal Quebra Tá mas é isso né É Agora vamos para a parte Dos cavalos Pois é galera Agora temos cavalos No minecraft O que é muito interessante Porque A gente pode fazer várias coisas Aqui tá o meu cavalo Né É Eu não dei o nome pra ele Mas vai ser Vai ser que nem o garganta lá Do Do minecraft Do Do minecraft Lá lá que eu jogo Sabe Não Eu vou ser o do E E Para de aparecer isso Igual do minecraft Do Eu tô lá Galera Eu esqueci O minecraft É os animais Que é o garganta É Eu vou tá aqui com ele Você pode prender ele Na rédea E colocar ele num poste assim Como eu fiz aqui Não sei se vocês Vão estar Vindo Ó Pera Ó Tá vendo ó Ele tá preso num poste Então ele não pode Passar De Certos lugares Ó Ele vai ficar preso E vai acabar voltando Mas vamos te dar logo daqui Você Aperta shift Pra sair dele Que você pega a corda Me dá a corda Obrigado Não Ih Pra baixo Ah Vamos sair daqui É Sempre se você segurar a barra De espaço mais alto Ele pula Quando chegar ele no vermelhinho Se solta Pronto Entende Sempre 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 Demais Não vamos entrar no nether Com ele Porque eu não gosto de entrar no nether Com cavalo E É Boa Vamos sair daqui Vamos prendê-lo E Prendê-lo Esse daí é simples Acho que qualquer um entenderia Bom Essa parte é bem simples Minecraft E É Não tem muito o que falar Agora Vamos aqui embaixo Que aqui vai ser uma Eu fiz esse sistema Pra você alimentar o cavalo Você vem aqui ó Pá Você ganha dois pão Aqui E Dá pro cavalinho comer Porque ele gosta de você e tal Né Dois Pode ficar aí Agora Agora eu vou montar Vocês viram né galera Que eu Consegui Ali Pra você montar nele Você vai precisar De uma cela E Ah Somos de uma cela Mas eu também tenho aquele Eu coloquei aquele negócio de diamante nele Sabe Que você vai achar aonde Lá no nether Então eu vou dar um corte Vou lá E Já Volto Vocês são pessoas lindas Por isso que eu voltei pra vocês Não Não é por isso É porque eu tenho que gravar Não mas o que que eu fiz Eu fiz um pequeno sistema ali Pra eu ir direto pros baús Que eu deixei Lá na fortaleza Porque na fortaleza é onde você vai achar P Cheguei E Pronto Aqui Eu não sei se vocês vão estar enxergando Alguma coisa Provavelmente não Por isso que eu vou colocar numa tocha É só Puxar o game mod 1 E Funciona Obrigado Vamos colocar aqui Uma pequena Pequenas tochas Pra vocês enxergarem Bem bonito Bem bonito Porque eu gosto que vocês enxerguem as coisas bonitas Não só coisas vezes Game mod 0 Opa Tá Tá Pronto Cheguei O que que você vai achar normalmente aqui Você vai vir aqui Você vai abrir o baú Você vai poder achar Fungo do Nether Uma cela que eu esqueci de colocar E Iron Horse Armor Para que 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 serve isso Para você equipar seu cavalo Você vai achar as vezes É Fungo do Nether Gold Armor E Diamond Armor E Diamond Armor Horse Para eu cair no buraco E Lá tem lava E deu morrer na lava E tal e tal e tal e tal e tal E você já sabe Já sabe Já sabe Já sabe Já nasci Bom galera Já nasci aqui Pertinho do meu portal do Nether E E Tá pronto Agora O que que acontece Já tem a armadura Eu vim aqui No cavalo Pula Reio Silver Comeu E você vai colocar Armadura nele Você vai primeiro Ó Por exemplo Você pode tocar a mão vazia Vai clicar shift Clica com o botão direito E aqui vai ter A cela E a armadura Você pode tirar os dois E deixar ele peladão Assim Porque você gosta de um cachorro pelado Não Cavalo pelado Daí você pode colocar uma armadura De ouro Pra ficar bonitão Assim Uma de ferro Pra fingir Que é um guerreiro das antigas Uma de diamante Pra falar que é um Nobre daqueles Mas Neste caso Vai ser um Pobretão E vai ter uma de ferro E Uma cela Antigamente Você Eu acho No Mocrate Você tem que matar o cavalo Pra você conseguir a cela de novo Aqui não Eles fizeram um sistema mais simples Você aperta shift O botão direito E você pode tirar a cela do cavalo Certo? Né? Esse é um sistema que eu gostei bastante Porque Vai facilitar E você não vai precisar Procurar outro cavalo E tal E tal E tal Agora A última parte Mas Não menos importante Eu vou vir aqui Eu topei o buraco Legal Isso Então Eu vou subir aqui 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 Eu fiz um pequeno sistema aqui Que eu vou ensinar vocês A fazer também Desce 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 Cai na água Bom Galera Aqui Deve ter jogado as coisas Mas aqui O que seria isso? Ó por exemplo Você ta aqui Minerando Na boa Né? Dê 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 Mineram Minera Elicir Estou minerando Você vai lá pela fundo da caverna E acha Um Minero Uau!! Beleza Vou dar mais de uma mineradinha Pegou o Minério E volta Uau! Achei ouro Daí você vai lá Pega o ouro Na boa assim Como se você fosse o Caraca Que só conhece ouro Né? Quebrou Peguei E E pronto, vamos tirar aqui as armaduras Pra ficar bonitinho assim, organizado Esse vem aqui, vem aqui Esse vai lá no fundo Putz cara, eu só achei ferro e redstone Mas não, beleza né, vamos pegar Vai que serve pra um dia alguma coisa Pega um pouquinho assim, pouquinho, 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 pouquinho Pega um pouquinho, porque eu gosto de pegar as coisas Se é que me entende, não Mas eu gosto de pegar esses minérios e tal Opa, achei mais emeraldo Vamos pegar um pouquinho aqui Nossa, achei muito emeraldo Pera, isso aqui é o que? Diamante? É comigo mesmo Você pega aqui o diamante, tudo fofo, bonito Galante, novela E vai voltando E vai voltando Então E Esse vem aqui Ah, não tem porcaria nenhuma Só tem redstone, mas vamos pegar Vamos pegar Redstone também é bom Pega um pouquinho, redstone, redstone Fica tudo bonito Tudo bonito Por enquanto, tá tudo bonito e tal Nossa, quanto Diamante Esse vem aqui Pá Diamante Pá E diamante Pá Ó Nove diamante Mas cara É... Eu vou ter que, de algum modo Esquentar tudo isso Porque senão Eu não... Eu vou ter que guardar, né Eu vou ter que guardar em algum lugar Rapidamente, rápido E... Putz cara Eu esqueci de colocar a escada lá em cima Então Mas antes você fez um sistema Porque você foi esperto Eu vou ensinar sisteminha agora É bem simples Você vai Entrar no criativo E pegar Esse bloco aqui Que é o bloco de comando Nele você vai fazer Aqui ó Você vai escrever aqui Barra TP Arroba P E vai colocar a coordenada de onde você quer Que você volte Entendeu? Bem simples Bem simples Bem... Sim Bem simples Só que isso daí não criativo, né Porque senão é muito troll Entende? Vamos fechar aqui Pronto Daí o que que você vai fazer Antes Depois você vai colocar um bloco aqui Por exemplo Deixa eu virar Pra eu mostrar Você vai colocar um bloco aqui Colocar um gancho de armadilha Depois você vai Colocar o gancho de armadilha Colocar uma teia E depois você vai colocar Mais um bloco aqui E o gancho de armadilha Então vamos sebrar aqui E vamos mostrar Como é que vai funcionar Colocou a coordenada Tudo no criativo Você vai vir aqui PÁ Nasceu aqui Ó simples, né? E agora eu fiz um pequeno Outro sistema Porque eu gosto de sistemas Que é pra você Soltar Aqui o minério E ele já for Automaticamente sendo esquentado Você vai soltar aqui ó Minérios Nesse funil Embaixo Lá vai ter A fornalha Daí você pode colocar Um black of coal Que seria o carvão Né? Daí você vai vir aqui Pababababababa Putz cara Ih vacilei legal Não tem lugar pra onde guardar Vou jogar aqui As coisas fora Ó bonitinho Ih, caso que eu vou Mais Chuva descuraçada Mas assim Daí você vem vir aqui Oba, que que é isso? Vamos jogar meus diamantes aqui Vai que dá Vai que dá alguma coisa boa Você joga, você joga tudo bonito Aí você vem aqui Tá, nossa Mas quanto funil, pra que tanto funil Porque assim Quanto mais funil, mais rápido ele vai descer E se não tiver tanto funil Ele não vai acabar descendo Entende? Por exemplo Se colocar um funil aqui Aqui ele não vai soltar porque não tem Um recipiente pra você colocar Então eu coloquei um monte de funil pra descer lá embaixo E pegar os itens Acho que eu vou em um criativo pra não morrer E Puxa aí Peguei os itens, tudo bonitinho Guardadinho, vamos guardar aqui E aí você vê aqui, pronto Terminei de minerar, você coloca tudo de volta E sobe lá com uma escadinha Bonita, esqueci de colocar também Mas Galera, é simples Você vê aqui depois, pega o seu ouro Aí você vai pegar seu ferro E tal Mas galera Hoje foi uma gameplay Bem simples Simples assim Daquelas mesmo Que eu acho que Seria bem útil Até pra todo mundo aí Que curte Minecraft Que eu sei que muita gente curte Né? E Uma simples atualização Uma pé alpha Ainda, né? Porque não sai nem a alpha Mas é uma simples atualização Pra vocês ficarem sabendo Mais ou menos Antes Uma prévia, né? Pra vocês ficarem sabendo antes O que Vai estar acontecendo Eu não vou entrar muito em detalhes Porque daí vocês vão acessar Vai lá no Ferro Manos Vai procurar E vai lá Tem mais detalhes Aqui Vamos esperar o ferro Aqui se eu não me engano Esse bloco de carvão É Dura 128 vezes Mais Nossa Que cavalo esperto Já vai até pro estalvo Isso que é um cavalo esperto Mas É isso, né? Galera Você Vai lá no Ferro Manos E vai procurar A atualização E tal Daí ele vai falar Com um pouco mais de detalhes Sabe? Mas eu vou fazer uma prévia Bem simples Bem simples, né? Uma coisa interessante Pra vocês fazerem Que Não sei nem se é Dessa atualização Mas eu espero Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De dar seu like Favoritar Se inscrever no canal É isso Falou E até a próxima Se vocês ficarem com dúvida Vão lá no fórum No Minecraft Que provavelmente Vai ter tudo Na nova atualização E Né? Como colorir E tal Vai ter tudo Na atualização E vocês Digam aí Nos comentários Seria bom Ou não Tirar esse bug Aqui Mas Então Vou deixar um print Porque eu fico Bonitão Nesse cavalo Outro print Pronto Mas Galera É isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Deem um like Favorito E se inscrevam É isso Falou E até a próxima Fui Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL